Senhor presidente, demais membros da mesa, nosso bom dia, senhores convencionais, colegas coordenadores, conselheiros, nós, esse artigo 89, o famoso 89 que agora passa 99, nós vamos totalmente contra a inclusão, até porque se nós olharmos ali, a formação das equipes contra a aprovação de integrantes de diferentes entidades, deverá obedecer o que estabelece no encontro regional de patrões, então se nós estabelecemos na nossa região, no encontro de patrões, delineamos o que deve ser feito, se misturamos as equipes ou não, por que que vem os artigos a seguir, colocando que isso tem que ser, se nós decidimos no encontro de patrões, então isso é regional, e eu acho que nenhuma região quer deixar de lado um vacano, veterano, coisa parecida, eu acho que não, e até porque eu defendo, e esse artigo sempre defendi na minha região, nas filetrizes, não se mistura equipe, porque hoje só tem a bandeira de um CTG, que esse CTG me auxilia para me participar do evento, é essa entidade que eu tenho que representar, não é unir 3, 4 entidades e que bandeira vou defender na hora que eu vou ter. Outra coisa, se nós colocarmos essa parte dos veteranos e vacanos, aí na inscrição de duplas, daqui a pouco qual é a idade, já fez desse rodeio, ele compreende veterano, na outra vacano, já muda a armada, quer dizer, nós vamos criar para quem operacionaliza esses rodeios, uma série de problemas, então eu acho que isso cabe, se ali já está dito, que o encontro regional de patrões, que regulamenta a parte campeira desse artigo 89, deixamos para os encontros de patrões, para cada coordenadoria se organizar, sou totalmente contra a inclusão. Um abraço, obrigado.